A gente sabe que os problemas intestinais, eles são, digamos que, responsáveis por várias doenças que acometem o nosso corpo. Principalmente as doenças autoimunes, tá? Existem alguns alimentos, tipo o glúten, que são muito perigosos para as células do nosso intestino, onde nós fazemos a absorção dos nutrientes. Tem muitas pessoas que têm desbiose gastrointestinal, tá? Tem muitas pessoas que têm um problema com o Leaky Gut Syndrome, muitas pessoas têm problema com o intestino irritado, né? E as células do intestino, elas são muito importantes, porque são elas que fazem a absorção de todos os nutrientes que a gente precisa para a gente ter uma boa saúde. E quando você tem problema aí nessas células epiteliais, nos enterócitos, a gente tem esses problemas sérios. Eu quero dizer para você que existe um aminoácido que ele é muito importante para a reconstrução das células do nosso intestino. As células do nosso intestino, elas são renovadas, tá? A cada dois a três dias, essas células, elas morrem e vem outras. Tem esse reparo no intestino, porque é um dos locais que mais, digamos que a gente usa no dia a dia para fazer a absorção dos alimentos. Existem tecidos no corpo, as células se renovam em um período muito mais longo, né? Agora, no intestino não. No intestino, no estômago, as células, elas se replicam. Elas morrem e nascem outras no lugar com muito mais rapidez, porque é um local onde se exige bastante dessas células. E esse aminoácido, ele é tão importante para o nosso intestino, que a suplementação, às vezes, se faz necessária. Inclusive, nesse caso de pessoas que têm esses problemas que eu acabei de falar para vocês. Esse aminoácido, ele se chama glutamina. A glutamina também, ela é muito importante para o nosso sistema imune. As células do sistema imune, elas utilizam a glutamina também para funcionar direito. E a glutamina, ela é importante na formação das células epiteliais. Nas células, nos interógenos, aqui no nosso intestino. Geralmente, se faz uma suplementação de 500 miligramas de glutamina, três vezes ao dia, podendo exceder, no caso, essa dosagem, dependendo do seu caso. É muito interessante você entrar em contato com um profissional que entenda do assunto, né? Com um profissional que saiba fazer esse tipo de correção, esse tipo de suplementação. Então, se você pensa em fazer suplementação, se você pensa em usar a glutamina, ou qualquer vitamina, mineral, aminoácido, pense em Farmene. E também, loja ladir.com.br. A marca dos produtos do Kiko do Bem é a Soropower. A Farmene tem mais de 3 mil insumos farmacêuticos para produzir um suplemento de qualidade, para produzir aquilo que você precisa para você ter uma melhor saúde, tá bom? E são produtos de qualidade. São produtos, são... A matéria-prima é importada dos Estados Unidos, da Alemanha, os insumos farmacêuticos. E com isso você vai obter aí um suplemento de qualidade incrível, tá bom? Não deixe de pesquisar os produtos e os preços na loja ladir.com.br. Ou você pode falar pelo WhatsApp com o meu amigo Kiko e com a sua equipe de atendimento e adquirir os seus produtos, os seus suplementos alimentares, as suas vitaminas, seus minerais, suas plantas medicinais. Você vai receber isso aí na sua casa, no conforto do seu lado. O produto chega rapidinho e você, com certeza, vai preservar a sua saúde e também vai prevenir várias doenças futuristas. Primeiro você deve pensar na sua saúde, para depois você pensar nas outras coisas, porque com saúde você consegue conquistar os seus objetivos. Agora, se você estiver doente, aí fica mais complicado. Se você gastar a sua saúde correndo atrás de muitas outras coisas, é muito pior. Melhor você prevenir ou então melhorar a sua saúde, para depois correr atrás dos seus objetivos e com certeza chegar ao sucesso. Pensões e suplementos de qualidade, loja ladir.com.br, produtos com a marca Soropower e também a farmácia de manipulação Farmene. Música 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 Legenda Adriana Zanotto